Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa Estrada Praia Bastante movimentado, um acidente que aconteceu há minutos Aqui a gente já nota o pessoal do DTA por aqui, já tá aqui A viatura do departamento de trânsito, acidente envolvendo o seu Luiz O seu Luiz tá aqui conversando com o Cid, que é chefe do departamento de trânsito da cidade Tá aqui, olha, essa motocicleta Pop, que estava sendo conduzida por uma jovem Essas duas motocicletas, na verdade, Leandro Seu Luiz, como foi que aconteceu esse acidente? O senhor vinha de onde? Nós vinha aqui na... como é o nome dessa? Estrada da Praia Estrada da Praia, aí ela atravessou aqui essa travessa direto Ela vinha aqui nessa outra via? Vinha aqui nessa via, e nós vinha na via da Estrada da Praia O senhor vinha sozinho na moto? Não, com o meu filho Aí aconteceu um acidente aqui, graças a Deus que não foi nada demais Porque ela inclusive vinha sem capacete, né, cara? Dá um medo disso aí, né? Agora, seu Luiz, a gente tem que dirigir pela gente, pela outra pessoa e pelo pedestre É, com certeza As pessoas não respeitam as leis de trânsito? É, tu já pensou assim, a gente vem com uma velocidade que nem eu vejo aí Mas tinha se acabado Tinha acontecido pior, tinha tolado ela no meio Mas já vi que não teve nada demais, pô Agora, seu Luiz, a gente vê também que o seu braço tá machucado aqui, olha Olha aqui, o braço machucado, tem par de sangue aqui Isso aqui dá pra resolver, graças a Deus que não fraturou nada Nada, 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 graças a Deus Ela foi pro hospital agora? Ela foi pra lá pra fazer um check-up lá, né? Mas acho que não tem nada demais Os médicos que vão dizer lá, né? Tá aqui pra também, como cidadão, dá todo um suporte Com certeza, com certeza isso Tá certo, seu Luiz, muito obrigado Tá aqui as motocicletas Tá aqui também a equipe do departamento Tá aqui o Cid, vamos conversar com o Cid aqui rapidamente? Aqui, olha, mais um acidente Tá aqui o Cid Essa via aqui é bastante movimentada, assim Aqui da Estrada da Praia O DTA sempre está aqui fiscalizando Alguns acidentes que acontecem isolados Mas a equipe já chega em cima da hora pra dar um apoio, né? Primeiramente, agradecer a sua parceria que nós temos dado aí Ele se comunicou se o acidente que estava bem próximo aqui Da onde estava fazendo a coisa da pavimentação A construção Aí esse acidente aconteceu aqui Acontece, acidentes acontecem em qualquer instante Não fica livre de nada Aí o DTA está aqui com a parceria e dando apoio, tá bom? Agora, Cid, eu gostei do seu suporte com o cidadão Chegando, dialogando Não está aqui só pra punir, pra dialogar com a comunidade O DTA é parceiro da sociedade? Somos parceiros Estamos aqui pra conscientizar, educar Fiscalização, é isso Agora, quando chega o excesso Aí a gente já entra com outro O poder da lei Lei é pra se cumprir, não pra se discutir A gente faz conscientizar e educar Tá certo, muito obrigado, Cid Ele tá aqui, olha Essa via aqui que é bastante movimentada Aqui da Estrada Praia O pessoal já tá por aqui O pessoal do Departamento de Trânsito Mas ali, aquele rapaz bem ali, ó Aquele que é o mais novo jogador do DTA O Cabanhas, Sala Inquerense, né? Essa via aqui é bastante movimentada O Conectados na TV Trazendo todas as informações A moça foi levada pro hospital O mototaxe que estavam por aqui Também contaram a versão E o Conectados na TV Trazendo todas as informações Marcelo Leitão, deixando você de casa Bem informado Obrigado 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 Obrigado